Olá pessoal, voltamos com mais um vídeo e nesse de hoje continuando as explicações do nosso muro de divisa. É o seguinte, em um outro vídeo nós mostramos todo o passo a passo para você que é iniciante passar essa primeira fileira de tijolo após ter concluído o baldrame e feito a impermeabilização. E como prometido, algumas pessoas nos pediram, onde nós mostramos em outro vídeo, esses prumos, esse aprumador caseiro onde nós mostramos todo o passo a passo em vídeo e você vai conferir aí em um vídeo que está aqui em nosso canal o qual eu vou estar deixando o link na descrição desse vídeo. É o seguinte pessoal, isso aqui é uma peça de madeira, onde nós colocamos essa peça de aço aqui que nada mais é do que uma chapa de zinco e ela vai ficar em uma ponta da parede e outra em uma outra ponta desse jeito aqui ó. Então, agora vamos estar colocando na parede e algumas pessoas duvidaram que se essa peça realmente ficaria no prumo. Então, aqui ó, vamos colocar ela. Lembrando que essa primeira fileira de tijolo, nós aprumamos ela e colocamos também o nível aqui em cima. Então, ela está 100% certinha. Olha só, a partir daqui é que nós vamos usar esses grampos. Vamos estar colocando, prendendo o nosso aprumador aqui no tijolo. Colocamos um grampo. Esse nível de mão aqui ó, vamos estar colocando ele aqui em cima só para aferir. Vocês podem ver que já está certinho porque o nosso primeiro tijolo ali foi aprumado. Está aferindo certinho, vai ter que dar uma batida aqui ó para ele ficar 100% no prumo. Podem observar que está certinho. Do lado aqui ó, mostra aqui aí ó. Do lado de cá, a mesma coisa, olha. Colocamos aí ó. Podem ver que está certinho aferindo no prumo. E agora nós não precisamos fazer mais nada. Vamos colocar o outro, essa outra peça aqui ó, na outra ponta de lá e vamos esquecer o prumo por enquanto e vamos apenas colocar os tijolos. certinho. Agora nós vamos colocar do lado de cá também. E agora nós vamos colocar do lado de cá também. com o nosso aprumador caseiro já colocado no local aí o prumo aferindo 100%. Agora não vamos mais ficar usando esse prumo aqui não. Vamos colocar o nosso tijolo aqui ó. É muito simples pessoal, muito simples mesmo. Coloca o primeiro tijolo. Coloca o primeiro tijolo. O tijolo faceou com a madeira e pegou a parte de dentro aqui ó. Da quina aqui ó. Já está aprumado. Bora colocar outra? Vamos colocar outra? Para o distorcimento nós usamos uma linha como essa. Ela está esticada na ponta de lá. Apenas para tirar o distorcimento aqui ó. e esse tijolo não ficar torto. Pronto. Vamos colocar o próximo. Olhem só aqui ó. Colocou faceando a parte de trás da madeira aqui ó. Da régua. Já sabemos que está no prumo. E desse lado aqui onde ela encostou na madeira está no prumo. Podem ver que o nosso nível está ainda lá no mesmo local. Lá ó. E pronto. Pode terminar de assentar o tijolo. Vamos colocar o próximo. Pronto. Pronto. Conferir na parte do canto. E é isso aí. Rapidinho. Você vai fazer uma prumada dessa usando esse nosso prumo caseiro. Não é difícil de fazer. Qualquer pessoa vai. Qualquer pessoa faz. E o melhor. Dentro da própria obra. Aqui agora vamos fazer uma outra topa do outro lado de lá. E depois colocar a linha. e rapidinho essa parede vai estar lá no topo. Ok pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E espero também que seja útil para você. Se gostou deixa o seu joinha. Se for novo por aqui se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações e vídeos novos sempre que nós postarmos aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. laje pingando ou vazando nunca mais. Compre o kit laje no site www.escutaoveio.com.br Comprando esse kit e fazendo um bom trabalho você vai resolver de vez o problema de vazamento da sua laje. Música Música Legenda Adriana Zanotto